A ideia partira da Teófilo Braga, positivista em filosofia, republicano em política. Era preciso não deixar em claro o tricentésimo aniversário da morte de Camões. No Jornal do Comércio, em janeiro de 1880, pela pena do ilustre escritor, lança-se a semente de uma comemoração nacional. A ideia pega, apesar de contar com a hostilidade do governo monárquico do Partido Progressista, que nela havia uma manifestação da oposição republicana. No entanto, a população adriu. A comissão organizadora, de que eram membros, entre outros, Teófilo Braga, Ramalho, Luciano Cordeiro, Jaime Batalha Reis, Pinheiro Chagas, Magalhães Lima, esforça-se por promover cortejos em todo o país, numa tentativa de revitalização regeneradora do espírito patriótico português. Em Lisboa, o desfile de carros alegóricos, decorados por figuras do meio artístico, como Colombano e Silva Porto, congrega 150 associações, que movimentam 40 mil agremiados, nesse memorável 10 de junho. O cimento unificador do republicanismo é relançado por esta iniciativa, que se cria mobilizadora de energias nacionais, capazes de debelar a situação de decadência estéreo em que o país mergulhara.